Um policial estava apaisando dentro do ônibus e nos solicitou a minha presença. Botei o policial dentro do ônibus e dei a volta e acompanhei o ônibus. E o policial me informou que tinha dentro do ônibus três pessoas, três indivíduos que estavam em atitude suspeita. Fiz a abordagem de menores, o infrator, e com ele foi encontrado, como você vê, esses simulacros de arma. Mas ele não chegou a usar isso para assaltar o ónibus. Ele simplesmente foi encontrado na abordagem, foi encontrado com ele. E em seguida foi encontrado também um celular. Esse celular foi de uma vítima lá de piedade.